Estamos em mais um dia aqui na Poké Squad, rapaziada! Sim, a nossa série de Pixelmon que vocês tanto amam! Como vocês sabem, aqui no servidor eu só estou fazendo peripécias! E hoje não vai ser um dia diferente! Hoje eu tenho o objetivo de fazer mais peripécias! Quero mostrar pra vocês que a nossa base tá evoluindo, tanto que já tem bastante apricornis aqui, tem uns baús com algumas coisas e... Opa, equipe Plasma, né? Com certeza já tô aqui com o meu peitoral da equipe Plasma, que estava guardado. E aqui, se eu não me engano, é a parte do Rig, que ele construiu mais coisas, até porque o Rigops também faz parte da nossa equipe. E olha, ele já tá bem evoluído com algumas máquinas, com alguns baús, que tem até alguns itens interessantes. E ali na frente é a área do Alexei, né? Até porque tem um Creeper ali, deixa eu mostrar pra vocês. A parte do Alexei é a mais avançada, a maior. E tem o Mr. Mime, eu sei o que você fez! Pô, acho que tem 20 atrás do Alexei, né, mano? Caraca! Mas olha o tanto de baú que esse cara tem, mano. Eu só não sei se tem muitos itens nos baús deles, né? É, mas tem alguns itens aqui bem interessantes. Ou seja, a nossa equipe Plasma está evoluindo. A única parte que não tem é a minha parte ainda. Eu não construí nada. Eu tô bem preguiçoso. Porém, eu penso sim em fazer minha parte. Eu penso em construir, vindo pra cá, uma ponte vindo pra cá, interligando com essa árvore. Mas isso não vem ao caso, porque hoje eu vou fazer uma base secreta. Sim, uma base totalmente secreta pra estar ajudando a minha equipe. E eu também tenho o objetivo de roubar mais uma pessoa, pra mostrar que a nossa equipe manda no servidor. Então, pra fortalecer a nossa equipe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar roubar uma pessoa. E hoje é o dia que tem muitas pessoas aqui no servidor. Então, eu acho que chegando ao spawn, indo até o spawn, eu consigo tá roubando alguma pessoa. Sempre tem gente ali pelo spawn. Mas, por enquanto que eu não encontro ninguém, né? Eu acho que não custa nada dar uma olhada nessas coisas. Aqui tem uns robôs. Ajude no evento. Olá, Crazy. Esses são os pokémons que você pode derrotar. Ah, então eu tenho que ir atrás desses pokémons aqui. Tá tendo um evento, cara. Que legal, mano. Mas isso não me interessa. O que me interessa é roubar pessoas. Aqui tem a loja do Wolf e do Trevor. Eles devem vender algumas coisinhas. Caraca. Até Master Ball, mano. Os caras tá bom. Tem uma casa. Será que tem alguma coisa pra eu pegar nessa casa? Só tem que tomar cuidado pra ninguém me ver, galera. Toma muito cuidado. Tá, aqui não tem nada. Toma cuidado. Tá aqui. Opa. Pega esse metal e pega a Safari Ball. Boa. Vou pegar alguns ferros também. Aqui embaixo não tem mais nada. Porém aqui, galera, acho que tem algo. Não. É só esse lado aqui. Beleza. Vamos subir. Toma muito cuidado. Ai, a casa do Wolf e do Trevor, galera. Será que eles têm alguma coisa? Opa. Tá, eles não têm nada. Tem que sair sem deixar rastros. Quarto do Wolf também não tem nada. Beleza. Agora é bom sair fora. Já peguei pokébola mesmo, que é o que importa. Ah, essa Shooker aqui eu acho que não tem nada de tão importante. Vou pegar mais algumas pokébolas. E eu acho que tá perfeito por enquanto. Primeira parte do roubo já foi concluída. Meu Deus, eu fiquei até tenso, cara. Mas por enquanto que eu não vi ninguém aqui no spawn, mesmo tendo muitas pessoas aqui no servidor, eu acho que eu vou testar a minha força. Aqui na frente tem um ginásio, onde tem três treinadores de pokémon. E eu acho que seria um ótimo treino eu conseguir batalhar com eles, porque desse jeito eu vou conseguir testar a minha força e os meus pokémons. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Mas eu já tentei lutar contra eles e não deu muito certo. Mas agora eu tenho mais pokémon. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos começar aqui com o meu Mr. Mime. Vamos ver se eu já consigo lutar aqui. Tá, ele soltou um Raticate. Vamos soltar esse ataque aqui. E boa, consegui levar o Raticate. Vamos tentar levar esse pokémon aqui agora também. Tá, meu Mr. Mime tá bem, galera. Mr. Mime tá bem. Vamos testar aqui esse ataque do tipo Dark. Ele foi derrotado pelo Meow. Que vergonha. Ah, Gairos. Então eu vou usar aqui um Waterfall. Derrotei o Meow. E agora tem uma Fluffy, cara. Que isso? É, a Fluffy tem vantagem de tipo, né? Vamos trocar aqui um Kick Off. E derrotado. Tem mais pokémon? Que isso? Será que eu ainda não consigo derrotar, mano? Tá. Nossa, nada de dano. É, galera. Eu acho que não vai dar muito bom não. Porque só sobrou a minha Eevee. É, eu perdi a luta. Eu ainda não tô pronto pra enfrentar esses treinadores, não. Mas beleza. Vamos voltar pro spawn, né? Talvez treinadores reais eu consiga roubar. E aqui no spawn eu já tô vendo uma movimentação, cara. Peraí. Tem muitos treinadores por aqui. Deixa eu curar meus pokémon primeiro. Mano. Eles tão conversando ali. Eu acabei de roubar eles, cara. Eu tô... É, vou colocar lá em casa. Vou ficar meio afastado. Boa, passei despercebido. Parada aí, meu amigo. E aí, Crisemunicete? É, sumida, hein, cara. Você vai me dar presente também, mano? Não, presente. Vou te dar um belo presente, mano. Um belo presente. O que que você acha? O que que foi? Vai, fala, Cris. Agora você já tá me deixando em pânico. Por que pânico, meu mano, Bruno? Porque você tá falando todo com voz de destemida aí, falando como se fosse um vilão maléfico. É que eu fui contratado, Bruno, pra pegar um pokémon seu. Então, o que que você acha da gente fazer uma batalha valendo um pokémon? Cara, você vai querer roubar meu pokémon. Cara, é que, tipo, você sabe que eu não sou de fazer essas coisas, mas pagando bem que mal tem, né? Ah, era essa frase que eu tava com medo de escutar de novo. Não, não. Então, Bruno. Eu fui contratado. Esse cara não. E eu preciso de um pokémon seu, cara. Eu até sei quem te contratou. Quem me contratou? Eu não posso revelar nomes, mas vamos ver se você realmente sabe. Não, essa frase eu conheço, Crazy. Tudo bem, Crazy. A gente vai fazer uma batalha, mas vai usar todos os pokémons? Cara, o que que você acha de uma batalha com apenas dois pokémons? Pode ser. Tá bom, então. Eu concordo com você. Agora você vai me colocar em uma enrascada, né, Crazy? Não vou, cara. Com certeza eu não vou. Vamos. Beleza. Quando você falar, eu jogo o meu pokémon. Já joguei o meu. Vamos ver. Uh, esse é seu inicial? Ai, Bruno, eu tô com um pouco nervoso. Ai, vai, 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 vai. Cara, vamos, Mr. Mime. Faz a sua graça. Ah, não, Crazy, seu pilantra. Ladrão. Por que, pilantra? Eu não tô fazendo nada de errado. Bicho. Você quer roubar meu pokémon? Como você não tá fazendo nada de errado, seu ladrão? É porque eu fui contratado pra isso, Bruno. Ô, você tem mal sorte. Meu Flareon aqui não tem nenhum ataque que dá dano, tá? É sério? É sério. Nossa, então já vou aproveitar aqui, né? Muito obrigado por essa informação, Bruno. Você tem sorte, cara. Você tem sorte. Você não deixou ver os ataques antes. Pô, a culpa não foi minha. Dança da chuva e agora eu acho que vai, hein? Bicho, é um level 50, não consegue dar dano, cara. Eu nunca vi isso. Ai, Bruno, você sabe o que acontece agora, né, meu rei? Ah, Crazy, o que que acontece agora? Eu quero um pokémon seu, mano. Que pokémon você quer, Crazy? Quais você tem? Olha, honestamente, eu tenho um Flareon, eu tenho um Sizer, um Titanitar, um Gyarados, um Growlite e um Umbron. E esse Umbron aí, eu acho que ele tá legal, hein? Eu acho que... Porque você viu na minha cabeça, nesse, o que não entra. Sabe por quê, mano? Se liga, é o bom que eu já posso testar, porque olha meu inicial. Ah, cara, eu fiz tudo daquilo pra evoluir o meu... E ele vai ver que foi. Ô, Bruno, eu vou aproveitar aqui agora, vou até pegar aqui um pokémon pra gente fazer essa troca, mas já era esse Umbron aí, mano. Beleza, galera. Consegui vencer mais uma batalha. Já capturou um pokémon. Deixa eu te entrevistar aqui pra saber o que você achou, mano. Você acabou de ser roubado. Que isso? Você é jornalista? Sou sim, sou sim. Não vaza esse daí, não, mano, não vaza que eu tô roubado, não. Não, eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. Ele não viu nada. Ô, Crazy, vamos fazer logo. Eu vou confiar em você, então. Deixa eu só pegar o pokémon aqui desse cara aqui, né? Ai, seu pilantra. E eu lá vou querer fazer o quê com o Centrite? Cara, como você é meu amigo, eu posso te dar um desconto. Que desconto? Se você conseguir dois itens pra mim, eu devolvo. Calma, calma, Crazy. O quê? Foi, meu mano, Bruno. Segue a cabecinha, ó. Mano, eu entendi, mano. Mas assim, eu quero te dar um desconto, como eu falei. Eu posso devolver o seu pokémon. Devolver meu pokémon? Aham. Ele vai devolver meu pokémon? Sim, só que aí eu vou ter que te... Devolver o pokémon? Ele é pilantra. Olha aqui. Ele é pilantra. E ele finge que a gente não tava vendo ele ali, né, mano? A gente tá te vendo, tu? Eu não tô aqui, não. É a ilusão de vocês. É meu gêmeo. Você acha que ele pode participar dessa conversa, Bruno? Já que ele é um jornalista? Pode, pode. Aparece aí, Leandro. Bem que você fica escondido, não. Fala aí, Fala aí, Chris. O que você quer falar? Bruno, se você conseguir dois itens pra mim, eu devolvo o seu pokémon. Uai. Você vai devolver meu um, Bruno? Devolvo, mas você tem que conseguir dois itens. Que item? Mano, um XP-AL que você consegue em Lucky Egg. Chantageista! Para com isso. Tá tudo gravado, tô vendo tudo. Você quer ser um pokémon, não quer? Ah, fala. Então, se encontrar aquelas Ultra Ballzinhas aí pelo mapa, tem 30% de chance de vir. Ou seja, é fácil. E o outro item é um Lucky Egg. Que se você derrotar Chancin, que fica Extreme Hills, tem 40% de chance de vir, cara. Tá bom, cara. Tá bom, eu entendi. Ou então, ele pode comprar na loja do Wolfão, que a gente patrocina aqui no canal, hein? Que a loja do Wolfão está aberta. Viu? Você pode comprar esse item, cara. É sério? É sério. Então demorou, eu vou comprar. Eu vou ter que comprar um ombro novo lá, em vez de ir fazendo só isso aí. Nenhuma coisa, ninguém pode saber que eu tô roubando o seu pokémon, cara. É um dos combinados, senão eu não devolvo. É, ninguém pode saber. Eu não vou falar pra ninguém, mas eu não digo nada do dano. Ninguém pode saber. Você tá ouvindo? Cara, eu não sou uma pessoa do mal. Vou até mostrar minha roupa. Eu sou um herói, cara. Só que... Eu sou um herói? O cara me roubando? É que coisas aconteceram. Eu fui obrigado a fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso. Olha aqui, ó. É, infelizmente, Bruninho. Às vezes acontece, cara. É o jogo. Eu tô começando a entender a situação. Todo mundo, gente boa comigo. Aí vem o Craze e me rouba. Mas tá bom, Craze, tá bom. A culpa não foi minha, cara, cê sabe. Ele ainda é gente boa, ele só rouba as pessoas. Ele rouba e fala que vai me devolver se eu der item pra ele. É humilde. É um ladrão humilde. Então, agora eu tenho que ir embora porque eu não posso ser visto por aqui. Opa, peraí, antes do senhor ir, eu posso entrevistar o senhor aqui? Deixa eu te perguntar aqui pra pauta aqui. Pra quem você trabalha? Eu não posso responder essa pergunta, cara. Droga. É confidencial. Eu posso te comprar? Não, mano. Só se você pagar uma fortuna. Ué, e o preço certo? Mano, o preço certo... Pra eu passar essa informação? Qual é o preço? 30 Master Balls. Tá fico, bolinho. Foi o meu esquadinho de hoje, hein? É com você, Dan, aí no estúdio. Temos um mercenário. Ele não só rouba, ele é mercenário também. Jantajista. Fiquem bem aí. É com você, Dan. Rapaz, você sabe, hein? Você sabe levar uma lora, hein? Rapaz. Eu... Finge que eu não gravei nada aqui, hein? Eu tô... Somos amigos. Beleza, então, meu parceiro. Tudo bem, tudo bem. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, hein? Eu vou sair, hein? O bom é desse jeito facilita o meu trabalho, hein, mano? Eu tô jovem. Eu tô jovem. Eu tô jovem. É nóis. Crazy. Vamos falar do nosso acordo aqui. O que você quer mesmo? Você quer um... Lucky Egg. X-Pial. Aham. Que tá exatamente aqui na minha mão, só que tá invisível. Eita, você tem X-Pial? Tenho. E você quer o Lucky Egg, certo? Isso. Tá. O Lucky Egg eu encontro onde? Extreme Hills, derrotando chance. Tá. E com isso, você vai me devolver o meu Umbreon. Mas e o que mais eu ganho com isso? Eu tô fazendo um maior trabalhão, né? Cara, talvez você possa ser útil no futuro. Então a gente pode negociar depois, pode ser? Ai, Crazy. Você só não vai ser pilantra comigo, senão eu vou te dar uma muquetada na cabeça. Eu não vou não, confia, tá? Então tá bom, mano. Eu vou tentar confiar em você, mas eu vou atrás desse seu Lucky Egg. Extreme Hills, né? Isso mesmo. Tudo o que eu queria era pra um bioma de mesa. Ai, bom, galera. Como vocês viram, Crazy 2007 está agindo. Mas agora eu preciso ficar em espreita, né? Até porque um jornalista me viu. Então acho que chegou a hora de eu fazer um esconderijo pra mim. Uma base secreta. Beleza. Já estou chegando aqui na nossa base, né? E agora eu preciso dar uma estudada pra ver aonde eu posso fazer essa coisa secreta. Eu acho que aqui é um lugar perfeito. Então eu tenho que fazer isso e cavar pra cá, sem que ninguém me perceba. E agora eu vou fazer um corredor. Acho que desse tamanho já tá bom. E vamos começar a descer, né, meus amigos? Até porque o Nick não pode mostrar. Então eu tenho que descer pelo menos uns 30 blocos. Eu acho que essa distância aqui já tá legal. O problema são esses sílics. Mas eu vou tentar resolver esse problema rapidinho. Na real, que coisa boa, galera. Eu posso fazer um elevador. Oi, isso me deu uma baita ideia. Vou fazer aqui dois elevadores. Na real, só preciso de um elevador, né? Mas eu vou fazer dois por garantia. Vou colocar o elevador aqui, literalmente, nesse bloco. E agora eu desço, galera. E coloco o elevador aqui. Ou seja, a base vai começar a partir desse bloco. Beleza? O elevador já tá funcionando. Vocês podem ver. Eu acho que só não tem como eu descer, né? Então, como eu descer... Na hora de descer, eu vou ter que fazer um esqueminha. E esse esqueminha, eu vou precisar de um balde. Bom, é só deixar água aqui nesse buraco. E a pessoa pula e cai direto. Então, começou o meu trabalho para a equipe plasma. Creio eu que o nome vai ser esse, né? E eu precisava fazer uma base secreta. Mas, pra fazer uma base secreta, primeiro eu tinha que ter espaço. E a primeira parte da nossa base secreta está pronta. Então, esse daqui vai ser o QG dos Crias. E já tá funcionando tudo bem certinho. Até porque você vem aqui e pular, eu consigo sair fora, galera. Tá num lugar tão baixo, mas tão baixo, que literalmente ninguém consegue ver o Nick. Então, eu fui bem inteligente nessa parte. Só falta arrumar algumas coisas. Tipo, pra não fazer mais bater a cabeça, colocar uma escadinha certinho e pra descer direito. Até porque você desce e toma um mini dano. Mas, tá bem tranquilo. Então, a nossa base secreta vai começar por aqui. Depois eu só tenho que passar as informações pra galera da minha equipe, né? Que no caso é o Alexei e o Rigopes. Porém, não acaba por aí, rapaziada. Eu vou aproveitar essa área aqui e vou puxar a minha parte. Que no caso vai ser aqui. E vocês devem estar se perguntando. Tá, mas o que vai ter em cima dessa árvore? Bom, galera. Aqui vai ter nada mais, nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos. Pra quem é novo aqui no canal, não sabe como funciona o cantinho dos inscritos. Então, é pra isso que eu vou explicar nesse exato momento. O cantinho dos inscritos é um lugar onde eu coloco a plaquinha com o nome dos inscritos. E tem duas maneiras de você estar aparecendo no cantinho dos inscritos do canal Crazy M7. A primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Se tornando membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de ganhar vários outros benefícios. E aproveita que o modo membro tá no precinho, hein? Então já pode pedir de Natal aí pro seu papai, pra sua mamãe, tio, vó, avô. Pra quem cuida de você. Mas, caso você não consiga se tornar membro, tem um modo que é mais fácil ainda. E no caso é você me seguir no Instagram, que tá aparecendo o nome aí na tela. E me mandar um desenho. Mandando qualquer tipo de desenho sobre Pokémon, vocês vão aparecer aqui no cantinho dos inscritos da Poké Squad 3. Pode ser desenho digital, feito no celular, desenho feito à mão, pixel art, tudo. Qualquer coisa que referente... Ô, Crazy! Ai, cara. Cadê você? Você tá me escutando? Tô aqui em cima. Vem aqui. Opa. Mano, eu quero te mostrar uma boa que eu fiz, cara. Vem aqui, corre aqui pra cá. Beleza. Já errei. E aí, Sumido, como é que você tá? Mano, eu tô muito bem, tanto que eu acabei de roubar esse Pokémon aqui, cara, pra nós. Caraca, o Crazy, ele tá realmente focado nos roubos, velho. Mano, eu roubei todo mundo já, mano. É, eu acho que pra você continuar fazendo isso, você teria que evoluir seus Pokémons, não? Não, com certeza. Eu já tô, tipo, pegando uns Pokémons meio que fortes aqui, evoluindo, tá ligado? Cara, eu tenho uma forma de você evoluir Pokémon mais rápido, só que você teria que me ajudar. Qual forma? Fala aí. É um trabalhaninho bem, bem, bem chato. Vem aqui, ó. Pega aqui essas berries, das árvores. Pega aí, pega 10. Essas berries? É, pega 10 aí. Tem muitas árvores, dá pra você pegar um tanto. Beleza, eu vou pegando aqui tudo. Aí, peguei 10. Vem cá, eu acho que talvez você não saiba disso, mas você vai aprender agora. Cara, eu não sei nem o que você tá fazendo, pra ser sincero. Ó, eu acabei de criar isso. Pega esse item que eu criei e clica no seu Pokémon. O meu Pokémon? Qualquer um? Qualquer um que você queira evoluir, no caso. Ah, tá. Eu vou no Gairos. Nossa, ele é muito grande. Vai no Gairos. Clica nele. Pronto. Olha aí o chat. Ele ganhou 1.894 de XP. Nossa, e se faz com essas coisas aqui, essas berries? Exato, ó. Você pega aqui, ó. Vem cá, você coloca 10 nesse caldeirão. Certo. E com o isqueiro, você clica no caldeirão. Ah, deixa eu ver. Ó, pei. Aí, ele vai começar a criar os curry. E eu não sei se tu viu, eu tenho uma farm gigantesca disso. Em resumo, dá pra você fazer curry infinito. Nossa, gostei da ideia. Mas o que eu preciso fazer, Crazy, é criar uns 5 packs de curry. E é por isso que eu preciso da tua ajuda, mano. Porque a gente se ajuda, tá ligado? Eu crio muito curry e você cria junto. Pode ser, eu te ajudo. Mas, assim, tem uma coisa que eu fiz também pra nossa equipe. Ai, ai, ai. O que você fez mais? Já ouviu falar do quê? G dos cria? Já. Me segue aqui que eu vou te mostrar. Chegamos no lugar. Mas não tem nada. Vem aqui. Então, no meio da floresta. Vem aqui. Tinha que ter, né? Uma batalha secreta. Tinha que ter. Ainda não tá pronto. Eu comecei agora, tá ligado? Então, tipo, tem nada. Entendi, cara. Mas o que seria isso? É uma base secreta da secreta? É, tipo, é uma base secreta da secreta. Porque a nossa base tá muito à mostra. Você viu? O que você achou? Beleza. Isso aqui é perfeito pra colocar os baús, tá? Então, é isso mesmo que eu tive a ideia. Colocar os melhores itens, os mais secretos aqui. Tanto que eu já fiz elevador, fiz tudo. Nossa, eu vou trazer isso aqui agora. Pode trazer pra cá já, não pode? Pode, com certeza, mano. Vamos aumentar isso, fazer sala de reuniões, tudo, cara. Então, agora, vamos colocar a mão na massa, Crazy? Bora, bora. Cara, vamos fazer o seguinte. Você fica pegando as frutas e me dropando aqui. E eu vou colocando as frutas no caldeirão. E ativando com o caldeirão. Pode ser? Pode ser. Então, o projeto Evoluir Pokémon começou. Eu comecei a pegar frutas e entregar pro meu parceiro Alexei. Desse jeito, todo mundo ia ficar forte. Ó, mais aí, ó. Nossa, o Crazy, eu acho que tá bom, cara. Tem zoeira. Você acha? O inventário tá lotado de curry, cara. De verdade, ainda tem mais frutinha pra colocar. Acho que tá ótimo. Você quer separar aqui as barras que a gente fez aqui? Pode ser. Você quer que eu guarde isso daqui no inventário, no baú? Ou coloque em algum lugar? Porque eu tô com dois packs, mano. Vamos fazer um baú. Vou pegar aqui no meu item. Aí eu faço um baú e deixa aqui no canto pra gente, entendeu? Quando a gente quiser, a gente pega e faz. Perfeito, cara. Pode ser. Gente, ó. Já tem um baú pronto aqui, ó. Só colocar aqui pra gente. Já era. Eu vou deixar bem aqui atrás, ó. Tá, vou colocar tudo aqui, então. Pode colocar aí. Aí já era. Aí quando a gente precisar, já tem um total aqui. Mano, nossa equipe tá fluindo, hein, cara. Tô falando pra você. Só faltou igual, mano. Se ele tivesse aqui, a gente conseguiria muito mais curry. Então, é verdade. Mas assim já tá ótimo, né, cara? Já, ué. Ó, eu vou separar aqui igualmente pra você. Um, dois, três, quatro, cinco packs de curry. Nossa, crazy. Cinco packs? Eu não tenho mais nem inventário pra isso. Meu inventário tá cheio. Tá cheio, tá cheio. Tem muito mais aqui ainda. Nossa, meu doido. Que isso. Pera aí, eu te dei cinco packs, né? Seis, sete, oito, nove. Beleza. Aí, pra dar certinho, agora eu tenho que te dar mais um pack e meio. Aí, agora tá certo. Eu tô com uma hotbar, mais um pack e meio, entendeu? Aí tá certinho. O meu tá certinho aqui também. Tá certinho? É, meu caro. Depois, quando o Iga aparecer, a gente se junta e faz isso de novo. Só que mais três agora. Pode ser, perfeito. A gente vai ser a equipe mais forte do servidor, cara. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Vou dar uma boluída aqui. Já volto aí, crazy. Demorou, falou. É, galera. A equipe plasma está começando a fluir.